A maior parte da violência contra os jornalistas, e são mencionados elementos aos quais você já fez referência, balas de borracha, inclusive jornalistas em mais de um desses protestos em distintos países que perderam a visão por conta desse tipo de ataques, o uso de distintos tipos de armamento, mas uma outra questão muito interessante e preocupante é que, ainda que a maior parte da violência contra os jornalistas seja praticada pelas forças de segurança, ou seja, as forças policiais que estão fazendo a segurança dos protestos, nós também detectamos uma presença de violência contra os jornalistas por parte dos próprios manifestantes. Então, isso foi um outro elemento, juntamente com algumas questões que não são menores. Por exemplo, o relatório identificou um uso cada vez mais amplo de distintos tipos de armamento pelas forças policiais, que tem causado problemas aos jornalistas. Por exemplo, outra questão fundamental é a apreensão arbitrária de material dos jornalistas, câmaras, etc. E um alerta que a gente faz no relatório, que de novo também não é algo menor e pode guardar alguma semelhança com o que está acontecendo em algumas partes também da América Latina, é que há uma associação entre, uma hipotética associação que vai demandar mais investigação para uma comprovação de tendência, entre a violência praticada contra os jornalistas nesses protestos e o discurso de alguns líderes políticos contra a imprensa. Então, acusando a imprensa de ser fake news, ou acusando a imprensa de ser uma imprensa corrupta, etc. Então, a Unesco também sublinha em linha com o que os relatores especiais de liberdade de expressão também disseram sobre esses temas que os líderes políticos deveriam evitar totalmente esse tipo de linguagem contra a imprensa, contra o jornalismo, porque isso pode estimular esses casos de violência que foram registrados no período. Legenda Adriana Zanotto